A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a gente do Estado, anunciou que quem quebrar o toque de recolher em Mato Grosso do Sul poderá sofrer detenção de 15 dias até 6 meses, viu? Em Três Lagos, o novo decreto ainda gera polêmica porque aqui os comerciantes querem que o toque de recolher comece à meia-noite e não às 10 horas da noite, como entrou em vigor em todo Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. Vamos acompanhar essa reportagem da Kelly Martins. Em Mato Grosso do Sul, quem quebrar o toque de recolher imposto por decreto estadual pode ser autuado pelo crime de desobediência, que prevê detenção de 15 dias a 6 meses. Além de ser detido, quem for pego mais de uma vez infringindo o toque de recolher pode pagar multa. Nesse caso, quem define o valor a ser cobrado é o Poder Judiciário. O toque de recolher começou no dia 14 de dezembro e foi determinado em Mato Grosso do Sul com o objetivo de evitar novos casos de Covid-19. Com a medida em vigor até o dia 28 de dezembro, está proibida a circulação de pessoas a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Em todos os municípios do estado, quem precisa trabalhar nesse período está livre para descumprir o decreto, mas deve comprovar a situação. Casos de emergência médica ou urgência também serão liberados, assim como o atendimento no formato delivery. Em Três Lagoas, a medida do governo gera polêmica. Donos de bares, restaurantes e os lojistas alegam que a nova determinação não é viável para o município que já tem um decreto municipal com toque de recolher a partir da meia-noite. Um dos pontos em questão é que a cidade está em situação tolerável para a Covid-19, no comparativo com outros municípios do estado. Os comerciantes buscam uma flexibilização do decreto junto ao governo estadual. Mas enquanto não houver uma decisão, eles vão ter que cumprir a nova medida. Os Lagos entrou na pandemia como uma das cidades com piores índices do Mato Grosso do Sul, e hoje a gente está aí, como foi dito, entre os quatro municípios com melhores resultados. Isso nos credencia a dizer ao governo do estado que a gente não pode aceitar que a gente seja igualado com o restante dos outros municípios. Existem atividades econômicas em Três Lagoas que estão começando a se recuperar agora da pandemia e que sofreram muito para que Três Lagoas chegassem a esses números. E nesse momento, como a situação tem certo controle, é mais do que justo que esses segmentos permaneçam abertos, respeitando o decreto municipal que dá a condição de ele trabalhar até meia-noite. É por isso que nós estamos brigando. O Programa de Saúde e Segurança da Economia, criado pelo próprio governo, aponta que 45 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão com grau elevado de contaminação para o coronavírus. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Três Lagoas, que é composto por representantes de diversos segmentos da sociedade, decidiu que vai cumprir o decreto estadual, mas vai elaborar uma justificativa de tratamento diferenciado para a cidade. A gente pode ter alguma flexibilização neste sentido. Então, nós vamos aguardar o que realmente será discutido e como o Comitê faz a sua opção, ou se acrescenta alguma coisa a mais, porque de repente também dentro nós temos outras propostas, de outras coisas que a gente também pode estar fazendo neste momento para alerta a toda a nossa população. É um momento onde nós precisamos da colaboração de todos, das empresas, do nosso comércio, das indústrias, do serviço público e principalmente da população.